Ele era, ele era, ele era, buzina pro novinho, buzina pro novinho, vai E a gente vira Calma, criança Oi, oi, baunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vídeo aqui no canal Começando um vlog pra vocês no shopping Falei oi só porque eu tava, tirei a máscara, falei oi pra vocês E agora eu estou colocando a máscara de novo E como eu disse, estou no shopping A mãezinha está aqui comigo, como sempre Estranho seria se ela não tivesse, né, gente? Meu pai e a mãe também estão aqui Hoje a gente veio fazer uma coisa diferente Eita, que não tá focando Ó, dá oi, mãe, dá oi, pai E o Eric tá dirigindo Pai, dá oi O Eric tá dirigindo, gente E é isso que a gente fez e a gente veio fazer A gente trouxe o carrinho deles pro shopping Entendeu? Agora a gente tá A gente tentou fazer uma coisa diferente Pra eles passearem assim no carrinho Porque o Eric sempre tem um carrinho no shopping Ele chora querendo andar Esse aqui é o da lelêzinha Mas só dá pra andar Se ela estiver acordada E como ela dormiu no carro A gente está esperando ela acordar Pra conseguir colocar ela no dela Ah, enfim Vou mostrar tudo pra vocês Da nossa noite de hoje Aqui no shopping Então se você gosta desse tipo de vídeo Deixa eu deixar o like Se inscrevendo aqui embaixo Ativando o sininho pra ver mais novidades E é importante ativar o sininho Porque o YouTube não tá notificando os vídeos Entendeu? Então é isso Vou mostrar meu look pra vocês Gente, olha Todo mundo tá falando que eu tô parecendo alta Com essa calça Eu amei Eu tô com essa calça O Jordan Um topzinho da Dana Beta Uma bolsa E esse é meu look de hoje Deem notas Gente, o pessoal saiu andando E eu tô falando sozinho É assim E a minha família é assim Mas enfim Deem notas pro meu look Que eu acho que ele tá alta 10 hoje Que tá muito lindo Tô me sentindo perfeita Maravilhosa e alta É coisa rara Tô me sentindo alta Enfim O que eu tô fazendo no shopping Vou mostrando pra vocês Paramos pra comer aqui rapidinho No Mac Pedimos um lanche básico Ó Pedimos batata com nugget Uma coquinha E é isso Eles também vão comer batatinha Pediram milkshake pra eles Se liga, gente A mãe de gente roubando a batata A Helena também pegando a batata Né, Helena? Tá gostoso? Te amo Você me ama? Muito? Ah, você é linda Tá vendo, né, mãe? A Helena é fofa Que milagre E vê ele comendo quieto assim Nem pensa que eu parei de gravar Porque ele tava chorando Fala, filho Fala com o pessoal Fala, oi, povo Fala, meu nome é Helena Galvão Você é o Eric Galvão? Tia, sabe o que a gente tava comentando aqui Sobre a luta dos tiktokers brasileiros com os youtubers? Se tiver feminina, pode me chamar Eu vou adorar passar uma vergonha lá Porque com o seu rendimento físico, não tem Não, a mandinha mais ativa que a mandinha Só duas da mandinha A manda é assidentária em pessoa Sério De verdade Tá competindo pra ver quem é pior Eu, ela e minha mãe As três assim Eu acho que eu sou menos pior do trio Com certeza Mas olha só É... Ficar andando horas no shopping pra fazer compras É que a puta pôndo fora que não é assidentário É, não é assidentário A gente tá nem meia hora andando de compras no shopping Exatamente A gente faz compras Mas eu... Eu vou entrar no futebol Eu vou entrar na dança Cuidado de gêmeo, fazer comida, não é Eu vou entrar na dança Eu achava que não dava melhor a diferença Mas quando eu trabalhava com fotografia Fotografar evento Olha lá Era praticamente uma academia Hoje em dia Hoje em dia Eu não fotografo mais Eu me sinto... Péssimo Péssimo Mas você tá fazendo a prendida da Zoom É, mas o Zoom é ele, né? É assim É ali Aqui o Zoom, ó Ali em cima Mas tá em você Você abre o botão de disparo Ué, mas deu soltinho É, mas ela ainda tá fazendo a lente travada Olha ali, você abre o botão de disparo Gente, olha Vim aqui na Sepo rapidinho Pra comprar maquiagem que tipo assim Tinha acabado minha, entendeu? Eu tô comprando corretivo Tô comprando pó Pó solto Enfim, tô comprando várias coisinhas Eu gosto da Bruna... Eu gosto muito desse aqui da Bruna Tavares Eu gosto dele muito bom E a minha cor é essa aqui M10 Aí eu vou pegar também um pó solto E algumas coisinhas E no final eu mostro pra vocês o que eu vou levar Mas enfim Tô aqui na Sepo Dando uma olhadinha Sempre que eu venho aqui Eu tenho vontade de comprar perfume novo Porque tem um cheio de perfume muito bom Minha mãe tá vendo um... Olha esse trigo da MAC Iluminadorzinho da MAC Ela comprou um da Fint Beauty Amor, MAC É da Apple Esse é MAC Makeup Artist Ok, desculpa Makeup Artist Mac Vou pegar as coisas aqui Gente Aqui, minha mãe comprou esse aqui Da Fint Beauty Ela comprou esse iluminador Cadê o iluminador que você comprou? Foi o... Acho que foi Ah, é aquele ali, ó Eu comprei É aquele duozinho Não, foi esse aqui, ó É, ela comprou esse duozinho assim, gente Enfim Aí agora Nós vamos ver algumas coisinhas de pó E o mais E eu vou ver o corretivo Não sei se eu vou levar mais coisa Mas eu gosto também do... Eu queria ver também o... Blush Aqui, minha mãe queria esse Aqui, ó Eu tenho esse Tá com 30% de desconto Olha, esse aqui, ó Só que é solto, né? Esse Ele é 3 em 1 Você pode usar ele como blush E como pigmento também Meu Deus Como blush não tem coragem não Só no Carnaval Ó Aqui Tá na promoção Ele fica lá na maquiagem Meio verão, gente Ele não é Carnaval Se você quiser com o blush, ó Ele fica um blush Tipo bem verão, ó Ele não fica marcadão Entendi Enfim Vou dar uma olhadinha aqui Nas coisas da loja E depois eu volto pra vocês Mostrando o que eu comprei Acabei de sair da Sephora E... Comprei algumas coisinhas E eu vou mostrar em casa Que é melhor Mas resumindo Eu comprei um corretivo Comprei um pó Comprei um primer E juro Passei o primer na hora Eu amei Minha mãe também comprou algumas coisinhas Meu pai comprou perfume Que ele anda fedendo Ultimamente Então eu tive que comprar um perfume Um perfume Foi embora, gente Gente, olha aí meu pai de gangsta O que é isso? Tem novinho Só porque eu uso o casaco O que é isso? Tem novinho Eu uso o casaco E eu sou gangsta Enfim Eu não sei o que a gente vai fazer agora Mas o que a gente vai fazer Eu mostro pra vocês E eu tô atento pra chegar em casa E mostrar as minhas compras Bem blogueira A Amanda também compra coisa Aê Aê A Amanda é assim, ó Assim Erick parou agora Comendo M&M Né, Erick? Dá um pra irmã Vocês estão vendo, né? Isso o canal depois do Gêmeos não mostra Eu mostro Porque eu mostro a realidade total Assim, sabe? De como o Erick me ama Graças a Deus Erick, me dá um M&M Me dá um Posso pegar? Posso? Gente Erick me deu M&M Tô comendo feliz agora Entendeu? Me fumando certo? Tava meio forte, né? Mas tava me fumando certo Minha mãe tá aqui, ó Só atualizando a fofoca Eu tava comendo M&M Por isso que ela tá sem máscara Eu compro pra mim Eu quero ser comprovado pra eu vir Pra mim? Não, 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 não É pra ter que dividir Ele comprou só dois pra ele Dois pra mim Tem que dividir Ele comprou dois amarelos E dois marrom Helena, dá um pra Yaya? Dá Obrigada, meu amor Ainda falou de nada Ele tá meio babado Molhado Obrigada, Helena Porque ela pega Dá uma espada na M&M Bota no lugar de medo Tava meio molhadinho O meu, você também tava? O meu tava meio molhadinho Tudo bem Gente, olha essa loja Ali, ó Lindado, perfeito A barata de vocês Não tô podendo falar nada Principalmente eu tô mais Paris Saint Germain Paris Saint Germain Existe isso? Então as Paris Saint Germain É o quê? Tô sendo Paris Saint Germain Ah, tá Porque é flamengo e flamenguista Basca e vascaína Aí Paris Saint Germain é nada Tá fora não tem esse nome Ah Não posso correr no Madrid Acho que é Madreyn, eu acho Madreyn, exatamente Tem que ter alguma coisa Paris Saint Germain Saint Germain Não Não assiste jogos, Yasmin Amigo, não assiste jogos de ninguém Mas ultimamente eu tô usando Mas é blusa do Paris Saint Germain Então eu sou mais isso Entendeu? Não assiste jogos de ninguém Gente, não tenho Vergonha lhe Eu assisto jogos de todo mundo Mentira, a mana tá na casa duas semanas Não bora pra ver um jogo Ela só vê batalha de rima Fala o nome de três jogadores de Paris Saint Germain Mbappé, Neymar E... Daniel Mal Tu é cego? Não, eu falei errado Meu nome está no São Paulo, sonho Agora, né? Calma aí Não, eu falei errado Ele realmente não tá lá, não Ai, agora eu não sou forçada de pressão Porque se eu respirar Eu vou subir vários Ai, pai Tô muito achada com você Felipe Luiz Ele também é o nome Ele é o nome? Pergunta pra Amanda Amanda sabe mais futebol do que você Amiga Ele tá falando que o Felipe Luiz é Ela falou que o Felipe Luiz é do Paris Felipe Luiz, Amanda Ele que falou Felipe Luiz Felipe joga no meu time Tá gravado Não tá gravado? Joga no meu time Tá gravado Mas antes de jogar no meu time Ele era do Atlético de Madrid Do Floresta Germain Ele era do Atlético de Madrid Sabia Mas tem um que você conhece, argentino É o dia... Ah, o de Maria Ah, tem vários Futebol também De bala não? Para, para por aí, Amanda De bala? De bala de onde? Era do Juventus Agora eu não sei o que a gente vai fazer Ai, gente Eu não sei Eu me confundo Se eu parar pra pensar Eu vou saber Sobre pressão Eu não funciono Ela vai subir Ela vai descer Ela vai bater Meu pai ama essa música Gente, tô no restaurante Vou até tirar o óculos Porque, né? Nada a ver Mas chegamos no restaurante Camarão Vou comer o mesmo prato que eu comi no outro dia Com a amandinha Vamos dividir o mesmo prato Arroz de brócolis É, arroz de brócolis Fica agora empanado Que tá uma delícia Entendeu? Minha mãe tá aqui Vamos todos comer Os germinhos estão ali Olha Ai, eu aceito Eu aceito É só um jeito Só usado pra ela Se não me enganar Vai bem Gente, aqui tem um pastel De camarão Com cream cheese Muito bom Adoro Agora vou comer cream cheese Não, catupiry Não lembro Mas enfim É isso Vou comer Depois eu falo muito Gente, olha só Esse aqui que é o pastel Aí a amandinha também pegou um Minha mãe também vai pedir um E é uma delícia, né amiga? Eu amei Eu amei muito O pastel aqui é muito bom Chegou a entradinha É camarão Com batata e bacon Gente Eu acabei de comer o pastel já A gente vai comer a entrada E depois a gente vai comer o prato principal Haja estômago, hein amandinha Haja estômago Adoro Desculpa todo mundo aí que é vegetariano O prato principal chegou, ó Camarão empanado com arroz e brócolis O meu e os pais É a mesma coisa Só que é arroz, queijo brilho com damasco Não é isso? É risoto Ah, risoto Risoto de queijo brilho E damasco É E laminas de... Amêndoa Amêndoa Oh, que chique E o meu da Amanda é mais simples Porque a gente não gosta de muita coisa Exatamente Enfim, as frescas Eu sou muito fresca, gente Muito Pra comer tudo Tipo, de qualquer coisa eu sou fresca Sobremesa, prato principal, entrada Tudo fresca Tudo, não é nem brincadeira Mas enfim, vou comer agora E é Gente, estamos indo embora do restaurante Já comemos Recogeando nossos pratos E é isso Vou colocar minha máscara Vamos ir pra casa E quando chegar... Não sabe o que compra Toda a elite agora Não me engano Ela gritou no meio do restaurante Enfim Aí a gente vai pra casa E assim que a gente chegar em casa Eu vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei E é isso Ui Vamos dar um rolozinho de carrinho no shopping Eu tô presa Eu tô presa Viu, filha? Quer que eu ia tirar foto com você, Helena? Eu ia bem mais confortável Nem me guardar com o restaurante Tá, bate, hein? Pega essa, hein? Pega a velha É, ela, não é pra você ouvir O que tá passando, gente? Ele vai indo pro lado só, né? É ela que tem que controlar o carrinho Tá bem contrado no volante Tá, tá Atrás de um tempo Empurra Pega, pega É, eu tô aqui Não, eu tô aqui Não, eu tô aqui É, eu vou pegar ela Pra ficar com a foto Você não vai Não vai, né? Ó, ó, ó Feliz, tem Feliz, tem Feliz, tem Feliz, tem Feliz, tem Ele, 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 era Música pro novinho Música pro novinho, vai E a gente vira Calma, Adriana É, não, ando, mas no shopping a festa A gente tá se empurrando Ai, eu tô pegando Vai, vai Vai, Amanda Empurra, Amanda Vai se empurrar Vira, amiga Amiga, não cair É um pouquinho só que vira, cara Olha só Olha, gente Cheguei em casa Vou mostrar as coisas pra vocês que eu comprei Já adianto que eu não comprei muita coisa Por que que eu não comprei muita coisa? Eu pus mais pro shopping hoje Pra desparecer a cabeça Pra gente jantar Pra relaxar Pra andar de carrinho Como os viram com a mãe andar de carrinho Muito legal Enfim É, não comprei muita coisa Mas o que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês Vem dar beijo Aqui pro pessoal Você tá falando que andou de carrinho Você andou de carrinho? Foi legal? Foi legal Muito? Muito Tchau Tchau Enfim, gente Olha só Primeiro isso aqui é o 22 Men Meu pai comprou pra ele Isso aqui é edição limitada Porque se for boa sorte pro meu pai Eu tô apaixonada no perfume meu Que é edição limitada E não tem mais o que eu fazer Ah, incrível Esse aqui é o da minha mãe É um lápis de sobrancelha Só que pra pelo ruivo e tal É da Fenty Beauty Sei lá, de onde isso aqui? Ah, da Benefit Jurei que era da Fenty Beauty É da Benefit Enfim Esse aqui é do meu pai e da minha mãe Agora Isso aqui é meu Comprei o que eu tava precisando de verdade Comprei Esse Primer Da Mari Maria A moça falou que era muito boa Espero que seja bom mesmo Mas pelo que eu testei Deixa a pele com aquele efeito Ter aveludado E eu amei Peguei esse corretivo Peguei não, né? Comprei Eu tô falando que peguei Peguei Mas já até falou Não é parceria Queria O que fosse Se for inclusive Se forrar Como vocês falam também não sei Mas se quiser me patrocinar A gente tá aqui, entendeu? A gente aceita uma permutinha até Até parei de gravar Mas voltando Comprei esse corretivo Pra terceira vez Comprei duas vezes Acabou as duas vezes Tô comprando a terceira Pra quem perguntar Não sei se vão perguntar Mas eu uso o M10 Peguei Peguei Caraca, juro Desisto de gravar esse vídeo Eu desisto de gravar esse vídeo Vamos lá Comprei este pó Da Laura Mercier Como é que se fala esse nome? É Laura Mercier Meio que falei certo Então Comprei esse pó Da Laura Mercier E ele é aquele pó Translúcio Tudo mais A embalagem é mínima Mas a moça disse Que dura muito E eu espero Porque pelo preço Tem que durar E tem que ser bom Assim como ela falou Ela disse Que dá pra selar Corretivo também E eu espero Que seja verdade Porque Olha isso É menor que a palma Da minha mão E minha mão é pequena Enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vlog Deixa o like Se gostaram Se inscreve aqui embaixo No canal Aproveita também Pra ir lá no canal Depois dos gêmeos Se inscreverem Lá sai vídeo toda Segunda, quarta e sexta E aqui no canal Sai vídeo todos os dias Vão seguir a gente lá no Instagram Também O meu Yasmin é o mandalão oficial O dos meus irmãos É Gêmeos Galvão A Helena tá brigando com o Eric E isso vocês veem lá no canal Depois dos gêmeos Então vai na descrição aí Aproveita pra ir lá no canal deles Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Amo vocês Tchau Tchau